Liga pra mim outra vez e fala quem é você Não sei de ficar em Deus, o Messias quero te conhecer Liga pra mim outra vez Diz pra mim quem é você Liga pra mim outra vez ou faixão Eu quero falar com você Não basta entrar de não brincar Não abusa do meu coração Eu não mereço essa angústia Me tire dessa solidão Me telefona, me fala de amor Diz o seu nome e me liga outra vez A sua voz é um grande prazer E tua doce loucura Me telefona, me diz onde está Que eu faço de tudo pra te encontrar É caso sério, tô nesta paixão Que eu sinto por você Eu não mereço essa angústia Me tire dessa solidão Quem sabe canta com a gente aí, vai Me telefona, me fala de amor Me liga outra vez Me liga outra vez A tua voz é um grande prazer Uma doce loucura Me telefona, me telefona, me diz onde está Eu faço de tudo pra te encontrar É caso sério, tô nesta paixão E tua doce loucura E tua doce loucura, tô nesta paixão É caso sério, tô nesta paixão Que eu sinto por você É caso sério, tô nesta paixão Que eu sinto por você É caso sério, tô nesta paixão Eu sinto por você Chorão! Oh, paixão! Acorda aí!